Não, aí, vamos lá, só O cara só quis as rodas Só as rodas Eu tenho que puxar ele E o macaco E a patapã nem bate É o macaco Já livrei o lado do bastoncinho ali Mas agora fudeu Agora a gente não vai cair É o macaco Não erguei ela É o macaco Não, 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 não Não, 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 não É o macaco Não é que tu quis não, cara, é? Cadê onde foi? Cadê aquela abelhinha no alto? Às vezes ele puxando rápido e não pula na minha cara. Ótimo! Temos que ir para o topo. Temos que ir para o topo. Vamos tirar o topo. Vamos tirar a barriga do vasco. Vai estragar na barriga do vasco. Obrigado.